Falando de futebol e a notícia hoje, olha só, bombou nos grupos dos aplicativos de mensagens para quem gosta de futebol, como é o nosso telespectador Vitor Gleice. O clube atlético patrocinense não vai mais viajar a Ipatinga pelo Triangular da Morte para o jogo da próxima segunda-feira no Vale do Aço. O time está rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O clube foi multado em aproximadamente 30 mil reais e o time não será rebaixado para a segunda divisão do estadual, a antiga terceirona, como se pensava. A crise teve início durante a terceira rodada da repescagem com a derrota por WO para o Ipatinga por não conseguir recursos para pagar as taxas da Federação Mineira de Futebol. Os atletas foram liberados ou dispensados, mesmo assim, o gerente de futebol inicia os trabalhos de montagem do elenco para a disputa do Brasileiro da Série D. Cerca de 20 jogadores já estão contactados e devem ser anunciados nos próximos dias. O time tem estreia prevista na competição para o fim do mês de abril e fará o primeiro jogo em casa contra o Água Santa. Em reunião da Federação Mineira de Futebol foi decidido que em todos os jogos da fase de repescagem do Campeonato Mineiro envolvendo o clube atlético patrocinense será lançado na classificação a vitória do clube adversário pelo placar de 3 a 0 bem como os três pontos respectivos. não será necessário o comparecimento da equipe adversária, bem como o da arbitragem ou qualquer outro profissional aos jogos contra o clube atlético patrocinense que apenas constarão na tabela por formalidade. O Esporte Clube Democrata em nota informa que segundo a decisão tomada pela Federação Mineira de Futebol hoje pela desistência da fase de repescagem do patrocinense, por enquanto está mantido o jogo entre a Pantera e o Ipatinga em Governador Valadares do dia 7 de abril às seis e meia da noite no estádio José Mamoudiabas. Esses são os recados das notícias esportivas aqui da região leste.